Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica bizarra para você conquistar o homem dos seus sonhos. Meu nome é Italo Ventura, coach de relacionamentos, eu sou especialista em conquista e eu estou quebrando o código dos homens para você conquistar o homem dos seus sonhos, parar de se enrolar e ter um relacionamento sério e de alto valor que você merece. Então qual é essa técnica bizarra que eu vou te mostrar para você conquistar o homem dos seus sonhos? Essa técnica eu conheci lendo um livro que eu já citei aqui algumas vezes no canal, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um ótimo livro para você, se você quiser entender mais sobre o poder da sua mente, o poder inestimável que a sua mente tem e conhecer os diversos relatos de pessoas que aplicaram esse poder e dominaram esse poder do subconsciente. Agora, para a gente chegar lá, eu preciso te contar uma analogia da árvore. Parada seguinte, a gente está tendo a nossa vida, a gente vive a nossa vida e imagina que a gente tem a árvore da vida, a árvore da nossa vida. A gente olha para a árvore da nossa vida e aí olha para os frutos, digamos que seja uma macieira, e não fica contente com a qualidade dos frutos que essa árvore, que a nossa árvore está gerando. Ele não é tão doce, ele não é tão grande, ele é pequenininho, ele não está com uma aparência tão boa, mas está lá, está dando fruto. Mas não está aquelas coisas. E aí a gente não fica satisfeito com os frutos que essa árvore está dando e começa a reclamar. Agora a questão é o seguinte, de onde é que vêm os frutos? Os frutos vêm dessa árvore que veio da raiz, e essa raiz veio de uma semente. A natureza ou alguém derrubou uma semente, e aí essa semente foi criando raiz, nasceu a árvore e deu frutos. Um belo dia essa árvore cresceu e deu frutos. Então a questão é o seguinte, é inútil você mudar os frutos, porque o que você tem que mudar são as raízes. E como é que você muda as raízes? As raízes, digamos, que são seus pensamentos, suas crenças. Como é que você muda as raízes? Mudando as sementes. Então se você coloca uma boa semente, sementes boas, essa árvore vai dar frutos melhores. Então a semente é o começo de tudo, porque através dessa boa semente vai criar raízes, vai criar uma árvore e vai dar bons frutos, caso você cuide dela. Entendeu essa bagaça aí? Beleza. Então, se você quiser mudar o que está fora da terra, ou seja, os frutos, você precisa mudar o que está dentro da terra. E mais do que isso, mudar as sementes. As sementes vão trocar a qualidade das raízes e vão dar os novos frutos. Você entendeu isso daí. Beleza? Agora pega essa. As sementes são como se fossem os nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente se fala durante o dia, tudo que a gente acreditou, tudo que disseram sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo, e a gente tomou como verdade. Isso são as sementes. E aí caiu na nossa mente, digamos que a nossa mente é um jardim, e bum, cresceu a árvore e deram os frutos. Os frutos, tudo aqui que está aqui fora. O seu peso é um resultado. Os homens que você encontra são os frutos. Os relacionamentos que você entra são os frutos. Se você acredita ou não, são os frutos. O seu salário, a sua condição social, o cargo que você está, o seu peso, tudo são frutos de sementes. A semente, ah, meu Deus, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu não posso. A semente, germinando, cresce, vira fruto. Está entendendo a parada? E o que isso tem a ver com conquistar o homem dos seus sonhos? A questão é a seguinte, eu acredito nisso, eu já vi boas coisas acontecerem na minha vida sobre isso, e eu vou te explicar uma técnica bizarra que o Joseph Murphy, o Dr. Joseph Murphy do livro O Poder do Subconsciente, ele fala. Se o que a gente fala, verbaliza e pensa são as sementes, você vai fazer o seguinte, a partir de agora. Toda noite, quando você estiver quase para dormir, você vai ficar repetindo essa frase para você. Eu estou atraindo agora para a minha vida um homem honesto, leal, fiel, decente, interessante, feliz e próspero. E se você quiser ir além, todo celular tem uma função de gravador. Grava isso e fica escutando. Quando você estiver com sono, para dormir. Por que para dormir? Porque quando a gente está dormindo, você acessa, sem filtro, sem muita barreira, a parte subconsciente do seu cérebro. Então, é como se você estivesse jogando sementinhas lá. Então, se você está plantando novas sementes, o que vai sair do outro lado? Bons frutos. E parece bobeira, por isso que é uma técnica bizarra. Mas eu já vi funcionar, já vi funcionar em vários âmbitos da minha vida. E por que não tentar, né? E toda noite repete, repete, repete. O seu cérebro vai ficar treinado a esse comando que você está dando todo dia para ele. E aí, essa árvore de ficar ligada no homem certo vai crescer e você vai gerar bons frutos para a sua vida. Esse é o poder que você está ativando na sua mente com essa frase bizarra, frase inocente. Fale como você quiser, mas funciona. Vai lá e testa. Faz aí por 30 dias e aí daqui a pouco você volta. É, realmente uma merda. Não funciona nada. Ou realmente, esse tal de Joseph Murphy é bom mesmo, hein? Estou aqui, ó, com a mão do meu lado. Tá maneiro, tá legal. Se você gostou e se você vai fazer, comenta aí para eu saber. E dá um like para eu saber que você está gostando desse vídeo. E para eu entender que eu estou no caminho certo para continuar gravando vídeos para você. Assina o meu canal, clica nesse botão inscrever-se. E mais do que isso, badala esse sininho aí. Toca nesse sininho para você continuar recebendo sempre que eu quebrar o código dos homens, sempre que eu lançar um vídeo novo. Beleza? E antes de ir embora, vai lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Lá eu mostro um pouco da minha vida, com a minha família, meus filhos, o bem com tua céu, a minha esposa. E vai ser legal a gente estar mais pertinho, se conectar mais. E fala que você assistiu esse vídeo, que eu vou adorar saber. Um grande beijo. Meu nome é Italo Ventura. Eu estou quebrando o código dos homens para você ter um relacionamento de alto valor. Até um próximo vídeo.